Olá galera, eu sou a Bibi e hoje eu estou aqui com a Ludi Olá galera, eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma Oi galera, eu sou a Luma E hoje galera, nós estamos aqui num hobby Hobby fácil Por que que a gente está nesse hobby? Por que será, Ludi? E quem quer falar, a Bibi quer falar por quê? Sim, gente, a gente está aqui porque cada vez que a gente morrer ou cair, a gente mostra uma foto nossa Exatamente, gente, agora são fotos, né, da gente, tipo, como a gente está agora, né? Sim É, gente Então vai ser bem divertido, são meio que, vai, fotos raras, porque a gente não é de postar muito assim, né, meninas? É Então, é bom pra quem nunca viu assim, né, gente, nossas fotinhos E hoje tem surpresa Tem surpresa Vai ter uma aparição aqui, gente É Se cair, né? É, se cair, vamos ver Mas, então, gente, já vai deixando o seu Like E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pessoal E também comentem, né, quais tipos de desafios a gente pode trazer, gente A gente só não foi do Tower, porque lá é mais complicado É, senão ia cair, ia ter umas 30 fotos em um minuto É verdade, não pode shift É, sem shift, então, é só pelo, gente, ó, só normalzão, tá? Normalzão Então, bora lá, meninas Bora E cuidado que empurra, tá? É, então vamos tomar muito cuidado aqui, gente Ai, tá, calma aí, que eu tô tentando não cair aqui Gente, eu tô passando mal, de verdade Tá Eu tô passando muito mal Eu tô indo com calma aqui também Ai, cuidado Você caiu? Não, é porque a Bibi tá com... Não, é Bibi, é sério? Não Não, é pra você fazer coisas caixadas Aham, eu sei, eu sei Luma, quer ir primeiro? Tá, eu vou Então vai, vai primeiro Nossa, gente, é uma escada que nunca acaba Não acaba? Meu Deus, não tem fim isso aqui? Ai, meu Deus do céu, gente Calma aí, Luma, você já tá chegando A Luma já tá chegando Eu vou esperar, gente Tô chegando aonde? Porque nunca chega Eu já, eu vou Já subindo, então, gente Já tô subindo Ai, meu Deus, calma aí que tem um negócio Eu já tô subindo Não morre, Luma Ai, tá, não morri, gente Calma, eu tô subindo Ludi, vamos esperar a Ludi Ludi, vem você, pelo amor de Deus Gente, meu Deus Ludi, cuidado aí Eu gritei, gente Agora desculpa Ludi, é sério, para Para Ludi, vai ter que mostrar Não, eu não caí, não Não caiu? Não, tipo, caí de morrer, entendeu? Eu continuo na fase Ah, tá Tipo, caí pro nada Tipo aqui, entendeu? Tá Ah, esse aqui é fácil também, gente Avisa Essa é de boa, essa é de boa, gente Tá tudo certo por enquanto Passa, tudo certo Ai, como que é isso aqui? Eu vou saber Ah, tá Ele mostra, ele próprio mostra, né E se ele engana? Ah, ele não enganou Não engana, não engana Eu sério Não engana? Ai, meu Deus Bibi, espera a gente É, Bibi, espera, que isso? Ai, gente, isso aqui é difícil? Não é não Sim, meu Deus Sai pulando Calma Sai pulando Tá, de boa E aqui? Também, sai de boa? Não, eu tô achando esse hobby fácil, né? É porque, Ludi, o nome é hobby fácil Assim que eu gosto De coisa fácil Gente, do céu Então tá bom, né, gente? Tá, a gente tá indo bem por enquanto É, estamos na... Coisa nova Que foi? Eu tô aqui atrás Não Gente, eu vou mostrar minha primeira foto pra vocês Não acredito, gente Tem segredo esse? Aham Gente, olha só Essa foto que tá aí na tela Sou eu bem linda, gente Com as minhas unhas rosas Bem perfeitas Vem fechando Vem fechando Me achando mesmo Agora, Luma, dá licença que eu vou ir, tá? Cuidado Ah, tem que esperar Sim, tem que esperar Ai, meu Deus Não, não fiz isso E agora? Ai, meu Deus Ufa Gente, eu tô boa Tá boa Me segura que eu tô boa Ah O que que é isso? Ai, meu Deus O que é isso? Eu tô deslizando aqui Eita, quase que eu caí Ai, meu Deus Gente, você me empurrou, Ludmilla Eu te empurrei? Ai, ufa Ela morreu? Não Não, não morreu Gente Eu não acredito que eu fui a primeira, gente De verdade Sim Isso pra mim é muito triste, entendeu? Eu não quero mais Ai, você deveria ter escolhido outro hobby Esse daqui é muito fácil É verdade, né, gente? É muito fácil mesmo O próprio nome diz Hobby fácil Hobby fácil Mas é realmente super fácil, gente Ah, não tem muita coisa que fazer, não É, ele tá bem fácil mesmo, gente É, só pra passar Mas eu tô gostando, sabe? Tô gostando dele Ixi O que? Meu Deus do céu Vocês vão Não pode olhar naquele lá Não, tô aqui A Luma tá olhando, eu acho Ela tá indo só Ai, caiu Não Como assim, olhando aonde? Vou ter que mostrar uma foto, né? Não, mas tipo, olhando assim, entendeu? Passando Vai, Luma, mostra uma foto Tá, ô, gente Essa foto aí que eu tô mostrando Eu tirei essa semana mesmo É, foi no dia da gravação É, uma foto no espelho Olha ela Tá, mas qual que é a ordem desse? Que eu não entendi Vai, tem que ir, Luma Vai, tem que ir E vou cair de novo Vai, não Let's go Gente, vou ter que mostrar outra foto Ah, não Vai, Luma Qual é a próxima? Essa foto aí eu tô sem maquiagem Só me achando Quer dizer, tô com um rímel só E um blushzinho assim, né? Mais de leves Mas eu só quis tirar essa foto mesmo Tá se achando Agora vai Olha, eu vou dizer A ordem É Vai esse roxo e verde E preto E preto Não Pera É o preto Vai, confia em mim É o preto Tá, confiei Confiei Vamos lá Não Gente Vocês não me esperaram Ah, não Não gostei Qual é a próxima foto, Luma? Gente, essa foto aí eu tava no shopping mesmo Tava no shopping Tava no shopping Ai, não valeu Por que que fica mudando a cor esse? Eu não sei Acho que é só por graça Gente, muito bonitinha a Luma, né? Vocês gostaram? A Bibi tá faltando Cair aí É Vamos cair Vamos cair 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 Quase que eu que fui, gente Mas eu que vou sumir aqui Tá, vou esperar que você não vou cair Tem escorrega? Aham Ai, gente, eu tô com medo desse Bora Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí O que é isso? O que é isso? Onde eu fui parar Ai, meu Deus Tô escorregando Tô com medo Tá Meu Deus, gente O que é esse alvo? Vai Vai Eu não acredito Você caiu? Ludi Tá, gente Essa foto aí Eu tô no outback Que eu fui com as minhas irmãs E com meus pais Olha, ela tá chique E eu tirei uma foto assim do nada Ai, gente Muito chique ela Agora eu vou começar Mas é que a Ludi Que tinha caído Eu não É a Bibi que caiu Ela que caiu, gente Eu vou continuar Eu morri Mentira Ela morreu, eu vou Ela morreu mesmo Mas passei Será que conta? Eu acho que conta Conta, Luma Vou ter que mostrar? Não, tem que mostrar Eu acho Tem que mostrar mesmo? Vai, tem que mostrar Ah, gente Eu não acredito Que eu vou ter que mostrar Essa foto Mas essa foto aqui Ainda não é a pior Essa foto aqui Tá bonitinha Eu fui no show Da Taylor Swift Esse dia Olha, ela é a do show Da Taylor Gente, vamos ir aqui No OBS Oxi, eu nem encostei Ih, Ludi Deu ruim Gente Gente, essa foto aqui Gente É eu bem linda No ano novo Que eu tirei Gente Eu super linda E perfeita Tá, então Eu arrasei demais Ludi A gente tá mal demais Porque a Bibi só mostrou Até agora uma vez Pois é Já mostrei duas A Luma já o que? Quatro Quatro É muita coisa Né, Bibi? Sim Bibi, ó Ah, tá Vamos juntas, Bibi? Ah, não Esse não é, né? Não Ah, que triste Ah, que triste Que é triste mesmo Porque eu ia fazer Uma pegadinha com você Não Ia fazer uma super pegadinha Não, acho que esse é só tipo Calma, e não pisa aí Tá, gente Que eu vou subir Tá bom, Luma Não, esse daí é de boa É de boa? Esse não desaparece? Não Não desaparece Pode ir E esse aí, Bibi? Não sei Eu tô indo desse lado Vamos ver se vai dar certo Deu? Deu certo Bora Ah, tô aqui no amarelo, gente Tô no amarelo Tô no amarelo, Luma Até então tá de boa, né, gente Porque é um óbvio E qual que é isso aqui? Tem que pisar onde, gente? Não sei Não sabemos No vermelho Mentira Mentira mesmo, Luma Meu Deus Coitada dela, Bibi Coitada É, Bibi É O Karma, ele vem, tá? Você que vai ter que cair Mentira Você caiu? Vai ter que mostrar a foto aí Qual é a foto, Bibi? Gente, os de Dráculaura que eu fiz, sabe? Eu tirei uma foto ali no espelho Quando a gente foi gravar, sabe? De Halloween É verdade, né? É verdade Eu estava de Dráculaura Pra quem não viu esse vídeo, a gente tava fantasiada, tá, gente? É, de Dráculaura A gente sempre se fantasia, gente Dráculaura Sempre não, né? Foi o primeiro ano Ai, esse aqui do círculo Quer dizer, círculo não, gente Quadrado Tá difícil Acho que eu não tô ali ainda O quê? Mentira, Luma Vamos superar, Luma Gente, tô indo com calma Não quero perder, né? Ai, gente Eu tô indo de rapidez Olha essa menina, gente Tô indo de rapidez De verdade Vamos lá, meninheiras Vamos lá Não sei se vocês estão muito na frente Não Não, tá Só uma coisa nessa fase aí É, só essa fase Bora, Luma Bora, Luma Tô chegando Bora, Luma Que que é isso? Bora, bora Tá, cheguei Gente do céu, hein Ó, tá fácil, gente Realmente Né? Acho que é um dos wops mais fáceis Mas mesmo assim A gente ainda caiu aqui É, gente Mesmo sendo fácil Às vezes confunde, sabe? Às vezes confunde demais Confunde Ih, piquei Não De verdade Eu passei De verdade Não Mas você morreu Morreu Morreu, morreu Morreu Vou te mostrar Gente, essa foto aí É uma foto com efeito de cachorrinho Entendeu? Gente, eu não sei isso, tá? Mas eu tava linda e perfeita Ai, meu, caiu É que eu fui coisar Mentira, ela perdeu Vai mostrar a foto Vai mostrar sim Gente, eu tava no shopping Morabim com as minhas irmãs Olha eu Na frente da Zara Olha ela Bem chique mesmo E agora? Você vai Porque eu já fui Eu já mostrei Demais, gente Nem vem Agora é você Eu Já fui um Eu, tá, tá eu Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Agora vocês vão ver uma coisa É o Justin Bieber Só que a Luz de Justin não é feito Quem gostou, gente? Você acha que a Luz poderia substituir o Justin Bieber? Não Eu acho que sim, gente Eu vou falar um pra vocês E now you love me E now you love me Você é horrorosa E agora? Quer que eu me arrisque? Vai, Lu Vai, Lu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Tá, vamos nesse Nossa Nossa, que estranho, né? É, parece que não tem fim, né? É esquisito esse, gente Meu Deus Bom Não, não, não Não, não Não, não Você perdeu? Não Não, gente Para Para com isso Para A Bibi É danada, né? Você viu que ela foi escarvão dela Ai, não Eu morri também Foi a lobo que me empurrou Mentira Eu não fiz nada Me empurrou, sim Mostra a foto minha primeiro Que eu caí primeiro É, pode ser Gente, essa daí saiu linda Depois de uma gravação também, gente Eu tava no quarto da Bibi Quando eu tirei essa foto E agora é a sua Qual é a sua foto? Gente, eu tava no ano novo Na sala Olha isso Ela na sala, gente No ano novo Bem bonito Só esperando A hora para comer É verdade Ela tava mesmo Só esperando Gente, eu já mostrei Cinco fotos Nossa, eu mostrei quatro só E eu mostrei quatro É Eita, gente Eu caí muito, então Eu sou a grande perdedora da noite Eu caí de novo Ô, Ludi Ô, Ludi Gente, essa foto aí minha Ela é quando eu fui Pro Primavera Sound Gente, no show E eu tava de efeito de óculos, gente Efeito de óculos? Eu não tinha óculos rosa Então eu peguei o efeito mesmo Tá, a caminheta aqui na escada Cadê você? Gente, calma A escada tá desaparecendo Pelo amor de Deus A Bibi já subiu? Já Calma aí Ai, meu Deus Tá desaparecendo, gente Tá desaparecendo a escada Gente, meu Deus Socorro Ô, Bibi Não Gente, ela me burlou Ela me burlou Não, não valeu Não, não valeu Não, valeu Não, mas valeu Tá, eu vou mostrar Vou mostrar Vou mostrar Gente, essa foto aí Eu acho que é a foto mais feia que eu tenho Difícil, né, Lô? Você tem várias vezes Essa foto eu tirei Que eu tava no show Tava no GP Week, Ludi Até parece você um pouco ali do lado Mas quase não dá pra ver Ai, você não vai me tirar o ângulo feio, não Não, nem aparece você direito Ô, gente Caiu Mas, enfim Essa é a foto mais feia que tem aqui Meu Deus Gente Eu literalmente tô pra morrer Eu tô Deu certo Deu certo Ai, meu Deus Calma aí, gente Vamos Quem fez isso comigo Eu Fala, vai acabar minhas fotos É, menina A menina quase não tem foto Coitada do Diablo Profile, gente Eu sou Até parece Essa foto aí, gente É a minha foto de perfil lá do TikTok Mas muita gente não sabe Qual que é o nosso, né, gente É O que a gente tem lá É Ludmilla XSX O da Bibi é Bibi com dois i XSX E o da Luma é Lumes Isso mesmo Só Lumes mesmo É, só Lumes A gente tem o Bibi Ludmilla e tem esses, gente Então, se vocês não sabem, né Isso daí já foi pra vocês irem lá pro nosso TikTok É, gente Segue a gente lá, tá Segue a gente lá, gente Segue lá Ai, meu Deus, gente Agora tá meio complicado, Ludmilla Porque nossas fotos estão acabando Nossa, gente Tá acabando Olha onde eu tô Gente, ó A Bibi até agora tá de boa A Bibi só causou quatro fotos? Gente, eu mostrei sete Eu mostrei cinco Acabou as suas fotos? Não Tem mais fotos Tem mais, tem mais Acho que tem mais uma Ai Dua Mais duas também Ah, não Mentira, você caiu Ela caiu? Eu caí Mentira Que foto agora que você vai mostrar? Qual? Gente, tá na foto de perfil também do TikTok E eu num dia de gravação Acho que foi nos primeiros Nos primeiros? É Acho que foi o segundo, o terceiro, por aí Gente, olha só Vamos passar mais algumas fotos Ai, eu caí Mentira Ai, eu caí Eu morri Eu morri Eu vi Gente, essa foto aí Eu só tava, tipo assim, lacrando mesmo Lacrando? Não, mentira A gente só tava me mostrando Ludmilla, como faz isso? Ai, que horror Ai, esse aqui é confuso, viu? Esse verde, meu Deus Gente, vamos Mais duas fases, tá? Mais duas fases? Mais duas Mentira que você caiu Caiu Mostra a foto Gente, esse foi do mesmo dia e eu tirei lá no meu quarto Uma parede rosa Como ela veio, gente Meu Deus, muito bonitinha a Bibi, né, gente? E agora Com mais fases? Mais uma fase? Mais uma? Tá Não, mais Essa daí é fácil Tá, essas daqui são fáceis Mas lá da frente também é, né? É, então Então, por isso Mais uma aqui Eu tô indo, gente, de boa na minha Tá, então Já estou indo Também tô indo E pronto Já passei Já passei Então já concluí Mentira Obesia Eu acho que ela tá caindo de propósito Não, não tô caindo, sério É porque tá meio difícil Porque eu costumo passar com shift Ah Então, ela Tirar essa foto Gente, esse dia Eu tava na BGS Ah Olha Ah, eu caí Não, eu caí de verdade Caiu de verdade? Caiu de verdade Eu caí Gente, acho que essas meninas Tão querendo mostrar Como elas são bonitas Vamos mais um? Só mais um, então Então, eu vou mostrar essa foto aí Minha Eu tava sem maquiagem Que tirar mesmo Essa aí eu realmente tô sem maquiagem Gente, eu não mostrei nenhuma minha sem maquiagem Ah, eu mostro mesmo Onde você me empurrou? Eu achei, mentira Você me empurrou? Tava colada de mim Ah, então vai ter que mostrar Gente, essa é a minha última foto A última foto dela Meu Deus Gente, eu tava de óculos Ó, olha que fofa, gente E, gente, então acho que concluímos Acho que a gente Ó, gente, o nome do Obi É Obi Fácil E a gente caiu muita vez Imagina no difícil Não ia durar o vídeo É, é porque, gente O problema é que empurra E aí empurra a gente, né? Exatamente, pessoal Mas, bom, gente Esse foi o nosso vídeo de hoje A gente mostrou aqui algumas fotos, né? Que a gente não postou Aham Só uma só, né? Que tá lá no nosso perfil A minha eu nunca postei Mas tudo bem É Gente, eu reciclei Porque eu não tenho muita foto Mas, gente Se vocês quiserem Imagina como esse Como fotos zoadas Ou fotos crianças, né? A Bibi ainda é uma criança Mas É Ela tem umas fotos engraçadinhas De quando era bebida Sim, gente E ela pode trazer pra cá Então, se vocês quiserem Só comentar aqui, galera E também comentem Onde a gente pode fazer esses desafios E é isso, gente Um super beijo pra vocês Até nosso próximo vídeo E Tchau Tchau